Divino Companheiro no Caminho Sua presença sinto logo ao transitar Tu que dissipaste toda sombra Já tenho luz, a luz bendita do amor Fica, Senhor, já se faz tarde Eis meu coração para pousar Faz em mim morada permanente Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador A sombra da noite se aproxima E nela o tentador vai chegar Não, não me deixes no caminho Ajuda-me, ajuda-me até chegar Fica, Senhor, já se faz tarde Tens meu coração para pousar Faz em mim morada permanente Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador Fica, Senhor, já se faz tarde Tens meu coração para pousar Faz em mim morada permanente Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador 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 Fica, Senhor, meu Salvador